Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Wacky, galera, bem-vindos a mais um episódio dos nossos tutoriais do Warforkest aqui no canal do Wacky, mais por ter vocês comigo e vamos para a Jogatina que eu quero comentar o que a gente vai falar hoje aqui nesse episódio, tá bom? Vem comigo. Galera, antes de mais nada, eu vou pedir para você descer aqui e deixar aquele like, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, fica por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui para você. Tem muito do Warforkest e vai ter muito do Warforkest para sempre, porque isso aqui, sei lá, é o meu jogo favorito de toda a era, de toda a vida, tá bom? Legal, galera, é o seguinte, no último episódio nós estávamos vendo algumas coisas e quando eu ia encerrar o episódio nós achamos uma coisa, a famosa caverna underground, a caverna debaixo da terra. E o que isso quer dizer? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Nesse episódio, pessoal, eu praticamente não vou despausar, eu vou discutir um pouquinho do que é a caverna, o que dá para fazer com ela, o que você acha nela, o que pode vir dela, o que vocês têm que esperar dela e, de preferência, o que você tem que ter para você conseguir explorar a caverna, tá bom? Então, vamos descendo aqui, que eu não me lembro em qual nível que ela está, vamos descendo aqui, aqui, pronto, ok. A gente bateu nela exatamente aqui, ó. O que que acontece, pessoal? Se vocês repararem, eu já até mandei fazer uma parede aqui, ó, tá certo? Como que eu mandei fazer essa parede? Eu vim aqui em Construction, vim aqui nesse menuzinho de Construction, eu vim em Wall e coloquei ali e escolhi o material que era para fazer aquilo. Qual é a sacada de caverna? Lembra que eu falei para vocês quando a gente estava fazendo o Embark que dava para a gente sobreviver num lugar que não tem plantas, mas que é um pouco mais complicado? Bom, o fato é, quando não tem árvores na superfície, você tem que achar elas no Underground e o jeito que você achar elas é achando caverna. Por exemplo, isso aqui, ó, é um Tower Cap Trunk, tá vendo? Isso aqui dá para a gente cortar, vira madeira mesmo, isso aqui é uma árvore, tá certo? Qual é o problema, então? Ah, além disso, né, pessoal, o chão aqui, vários desses chãos aqui, muitas vezes dá para você plantar, tá? Se você está com um problema ali de plantar alguma coisa desse tipo, nesses lugares aqui geralmente dá. Essa caverna aqui é bem louca, né, porque ela realmente está bem labirinto aqui, ela está bem labirinto, geralmente você acha caverna que tem um espaço aberto bem maior do que isso aqui, tá vendo? E repara que a gente não consegue enxergar ela inteira, a gente enxerga um pedaço dela. Eu sei o que tem até aqui, mas daqui para lá é fogo, então para a gente descobrir o que tem aqui, a gente tem que ir lá, basicamente mandar os anões ir lá, explorar alguma coisa assim. Ok, então, vamos lá. Qual que é o problema de caverna, se ela tem solo fértil, geralmente, se a gente consegue encontrar madeira, geralmente vão ter frutas, gocumelas, algumas coisas que você pode até colher e comer. Muitas vezes você consegue achar água, tá? Água potável, igual aqui, isso aqui é água, tá vendo? Em espaço aberto aqui das cavernas. Então, qual que é o problema? O problema é o seguinte, pessoal. Nas cavernas, nem tudo são maravilhas, porque você acha criaturas nas cavernas. Essa criatura aqui, por exemplo, é um morcego. O morcego tá tranquilo, né? Geralmente um anão, ele consegue se desvenciar de um morcego tranquilamente. Agora, o problema é quando você começa a achar algumas outras criaturas. Dentre elas, tem várias criaturas, assim, mais comuns que são agressivas ou que se sentem ameaçadas caso um anão chegar perto. Então, elas já começam a ser problemas. Só que, para além disso, tem um enorme perigo dentro das cavernas, que são as Forgotten Beasts, tá? O que que são Forgotten Beasts? Forgotten Beasts são bestas esquecidas, mitológicas, criadas na geração do mundo. Essas bestas podem ter sido destruídas ou não, né? E elas ficam, geralmente, dentro das cavernas. Então, elas saem desse lugar. Ou seja, explorar uma caverna não é tão simples. Geralmente, você vai ter que ter um squad militar, coisa que nós não temos aqui ainda nessa campanha. Afinal, de contas, a gente acabou de começar ela hoje em que descobriu essa caverna. Ou, 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 você tem que ter um plano, tá? Pra conseguir sair, sair fora, trancar essa caverna quando você precisar. Você tá explorando ali, deu ruim, tranca a caverna, deixa ela fechada e nunca mais abre. Olha lá, achei o Balrog das minas de, de, lá de Senhor dos Anéis, que fugiu o nome agora do lugar, só que eu queria falar. Enfim, galera, então, esse é o problema das cavernas, só que caverna, geralmente, é uma coisa muito boa, porque você consegue tirar muito recurso dela, coisa que, às vezes, você não tem no seu bioma, tá bom? Então, de novo, né? Vou até despausar, vou esperar isso aqui ser construído, pra selar essa caverna de uma vez, pronto. Deixa eu garantir que essa caverna tá selada, ela tá selada, repara que ela tem vários níveis de altura aqui, né, ó. Tem vários níveis, são três níveis de caverna, quatro, se a gente contar, se bem que esse aqui não necessariamente tá conectado com isso aqui, sim, cinco, seis, são sete ainda tem, oito, pronto. São nove níveis de caverna que a gente achou, então é uma caverna gigantesca. Então, de novo, pessoal, cavernas são muito boas, é bom você encontrar cavernas, só que não necessariamente você vai tá apto a explorar ela, né? Como que você vai tá apto? Se você tiver um esquadrão que tá bem equipado, que tá bem treinado, alguma coisa assim, que consegue lidar com animais menores, problemas menores, maravilhoso. Se aparecer uma besta esquecida, uma Forgotten Beast, cara, daí já é complicado. Dependendo do tipo de besta, é tipo assim, um desastre total, vai acabar com o seu forte, dependendo do tipo da besta, até dá pra lutar, dependendo do tipo da besta, você tem que selar a caverna e nunca mais olhar pra ela. Então, assim, é bom, mas não é. Então, o que dá pra fazer? Dá pra você ir explorando pedaços dela e ir também meio que selando ela. Então, você explora um pedaço, constrói paredes ali, do jeito que as bestas não conseguiriam passar, coisas do tipo, não se pode esquecer de selar a parte de cima também. Eventualmente, a gente vai fazer isso na campanha, mas eu não quero arriscar isso nesse momento, porque a gente tá no início da nossa campanha, a gente só tem sete anões aqui e eu ainda nem treinei ninguém, tá bom? Então, pelo vídeo de hoje que eu tinha pra contar, era isso. No próximo episódio, eu vou falar sobre muito mais coisas aqui pra vocês e o próximo episódio sai ainda hoje, se você tá vendo esse vídeo no dia que esse vídeo saiu, tá bom? Abraço do Arca e até mais. Tchau, tchau.